Olá, tudo bem? Pessoal aqui do Artesanato da Gica, seja bem-vinda para mais um vídeo. Hoje, na dica rápida de um minuto aqui do Artesanato da Gica, muita gente pergunta, Gica, eu preciso passar o tecido para colar? Não, menina, não precisa passar o tecido para você começar a colar no MDF. O tecido aqui no MDF não é como costura, fazer patchwork, você precisa lavar, porque senão pode ser que encolha depois que seu trabalho está pronto e você for lavar ele a primeira vez. Porque o tecido ele vem com um pouco de goma da fábrica, tanto é que tem uns que são bem mais durinhos que os outros. Então, para costurar é essencial você lavar, mas no MDF a gente não vai lavar o MDF, né? Então, não tem necessidade de passar. Eu já usei várias vezes tecidos que estavam bem amassados, e quando eu fui passar a mão com a cola, simplesmente sai o amassado, é muito engraçado. Essa caixa, por exemplo, esse tecido, quando eu fiz, ele estava amassado. E eu fui passando a mão, colando o tecido, e é impressionante que o amassado sai. Então, você não precisa se preocupar. Dependendo se o seu tecido for muito grosso, por exemplo, algodão cru, e ele estiver amassado, talvez se você for colar, por ele ser muito grosso, o amassado acabe não saindo. Mas esses tecidos que a gente trabalha, 100% algodão no MDF, eles são fininhos, então não precisa. E se você estiver curiosa, essa caixa linda aqui, ela faz parte do meu curso do Clube das Mulheres Criativas, mas que antes eu vou fazer uma oficina gratuita antes, na semana de 7 a 12 de novembro, com dicas, aulas teóricas, aulas parte mão na massa, onde você vai aprender a fazer duas peças de MDF. Essa daqui, esse enfeite de porta, muito legal. E essa caixinha toda forrada com tecido, olha que bonito. Toda ela na oficina, que vai ter online gratuita de artesanato no MDF, agora em novembro, que eu deixo o link na descrição do vídeo pra você se inscrever gratuitamente, e eu poder mandar as aulas pra você, te avisar no seu e-mail, tá bom? E essa caixa depois faz parte do clube fechado, que você vai saber depois como vai poder participar. Muita gente já tá inscrita nessa oficina, eu espero você, hein? É gratuito, o que você tá esperando? Vamos lá participar comigo. Se você ainda não tá inscrita no canal, é a primeira vez que vê o meu vídeo, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa comunidade, e aprender muito artesanato, deixar ele transformar a sua vida. E se você tá no Facebook, tem o link aí em cima da oficina pra você se cadastrar, e também no meu canal no YouTube pra você se inscrever. E se você já tá aqui no Facebook, curta a minha fanpage aí, pra você ficar sabendo das novidades do Artesanato da Gica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!